Gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Ah, pronto. Quer botar na rádio? Né, que betê? Que o Lime quase perdeu o peito. Ah, é uma longa história pra explicar pra vocês aqui. Mas lá no Instagram, a gente falou pra vocês o porquê. Então não dá tempo de você sair desse vídeo e ir lá que ninguém chega no Instagram e assistir. Né, vida? Oh, yes. Oh, yes! Oi, meus amores. Tudo bom? Tudo bom com vocês? Espero que vocês sejam bem, felizes, alegres, contentes, bem com a vida e zen. Zen. Paz e amor. E esse é o novo canal que eu sou bem-vindo. Já se inscreve nesse canal, deixa o like. Clica no botão de joinha aí pra valorizar o vídeo. Por favor. E pra cada dia que passa a gente traga mais conteúdo irado. Tchau, ganha. Você tá entendendo falar inglês? Não, porque ele vai fazer um retido. Mas enfim. Menina, não joga a gente no Instagram, que tá bem aqui embaixo, jeffbarbojaOMC. E quero a live oficial. Vai que doada. Tling! Então, vamos para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é o novo quadro, que se chama... Não sei. Não sei falar. Desferrando o relacionamento. É, a gente vai desferrar relacionamento. Por que o relacionamento dos outros estão ferrados? Não, tipo, pessoas que estão com o relacionamento ferrado, querem desferrar. Tá bom, não foi do meu sentido de qual é o que ele inventou. Pra que a gente entender o que que ele quis dizer. É porque tem um que é desfudendo, mas pode não ficar tão... Aí eu botei desferrando. Mas o outro é de outro... De outro ninja, não tem nada a ver. Mas enfim. A gente pediu pra vocês lá no nosso Instagram, pra vocês mandarem perguntas do relacionamento de vocês. E que a gente vai tentar dialogar. Perguntei pra vocês lá no Instagram e também perguntei na comunidade aqui do YouTube. Então vocês podem ficar ligados. De vez em quando eu peço pra vocês mandarem algumas coisas aqui na comunidade do YouTube. E eu vi que muitas pessoas, amor, tinham comentado assim. Ah, eles nem viveram nada e já querem ensinar, não sei o que. Dá pra falar que a gente vai fazer 5 anos de relacionamento. Gente, teve até uma fã que comentou, mas que é o seguinte. Não importa o que a gente quer passar aqui. Não é... Ah, a gente tem 10 anos de relacionamento, vai ensinar você... O negócio não é a quantidade de namoros que um cara tem o respeito. E saber como entrar em um relacionamento, fazer ele durar, que não cair na rotina. É, às vezes tem pessoas com 10 anos de casado que a gente com tipo 5 pode ajudar em alguma coisa. Não quer dizer que a gente é mais experiente com vocês, porque a gente tem mais experiência. Isso, lógico que não. Vocês podem ter sim mais experiência que a gente, mas isso não vem ao caso. Não é todos que sabem o que fazer quando o relacionamento está. E tem pessoas também que estão namorando, tem a mesa e querem a nossa ajuda, mas enfim. Se depender do dia a fim, já querem ficar falando em todo mundo. Não, eu quero lá e falar. Vamos lá, minha primeira pergunta, vocês vão acompanhar aí embaixo. É da Valmira Santos. Cara, tem uns 4 dias que descobri que meu marido está saindo com uma mulher casada do serviço dele. Ai. E eles falaram que isso nunca passou de um aperto de mão. Eu fiquei tão mal esses dias e sabe? Sabe, assim quando tu ama loucamente uma pessoa? Pois é, sou desse jeito com ele. Não suportaria perdê-lo. Porém, ao mesmo tempo, peço que seja da vontade de Deus. Me ajude. O que você falaria, amor, para essa pessoa? Primeiro ponto, que ela falou que ela escuta o primeiro que ela está saindo com uma mulher casada. Segundo ponto, que ela não quer perdê-lo. E terceiro ponto, que ela está pedindo ajuda de Deus. Ai, que você falou que você descobriu. Se você descobriu, você já tem certeza, né? Se você descobriu que ela está saindo. Que ele está saindo. Uma outra mulher casada é porque você já investigou a fundo e teve atortado. Uma mulher casada do serviço ainda, né? E seja a conclusão. Com certeza, isso não passou de um simples aperto de mão. Porque nenhum homem vai levar uma mulher para sair e dar apenas de aperto de mão. Se fosse para dar aperto de mão, ele levaria você. Segundamente, se você não quer terminar, você tem que entrar num propósito com Deus. Se você vê que aquele relacionamento te faz bem, mas mesmo que ele te fez mal e você quer continuar, ao lado dele, pede a ajuda de Deus sem sabedoria. Não é fácil, tá? Não é fácil. Eu nunca fui traída, mas nesse relacionamento eu nunca fui traída, mas já fui traída na minha vida. Chegou o nosso lanche. Então, pede a ajuda de Deus sem experimento. E que, aos poucos, tudo vai caminhando no começo. É muita, muita coisa que não está dando certo. Mas, no final, que a atleta está de paz e Deus acalma o seu coração. Então, ora, tem um propósito, jejum e pede a permissão de Deus. Deus conceder a permissão. Siga o seu casamento em frente. Vai ter uma barra muito dura, né? Porque não é fácil. E depois que passar, você nunca vai esquecer, né? Mas a dor vai diminuir e vocês vão viver uma rotina. Você tem que levar em consideração o seguinte. Cada pessoa tem um limite, certo? E você tem que ver se você aguentaria suportar uma traição e se ele realmente ama. Você aceita, você ama ele loucamente. Mas não quer dizer que você tem que se rebaixar também. Ao nível dele. Ao nível de saber que o seu esposo está pegando uma pessoa do serviço dele. Então, você é ser humano e você precisa ter as suas limitações. Você não é lixo para ser descartável assim. Ele pode pegar quantos deles quiser e você ficar aí chupando o dedo em casa, entendeu? Então, você precisa consultar. E aí o Jogaroline falou. Antes de tomar conta. Você vai ter que ter muito continuar a rolar treinamento. Mas nem sempre, mesmo a gente querendo continuar a rolar treinamento, a gente tem que deixar a bola rolar no ar. A gente tem que parar o campeonato no meio do jogo. Por quê? Porque o que importa é a nossa felicidade pro dentro. A nossa autoestima. O nosso melhor. A gente sempre vai ser recíproco, né? Não adianta que a Lani aqui tá me traindo, eu amo ela, eu vou ficar com ela porque eu amo ela. Lógico que não. Por mais que eu ame ela, mas ela não sente o mesmo por mim. Então, a conta não encaixa. Então, não existe isso. Precisa ser recíproco. Quando não for recíproco, um de vocês dois precisa tomar uma decisão. E é isso. Vou lá buscar a mão no chão agora. Resumindo, traição é uma coisa muito individual. Muito individual. É, vai. Cada um tem uma reação. Nem sempre o que a gente consiga a pessoa vai seguir. Ela sempre vai fazer o que o coração dela permite. Então, faz o que o seu coração permite. Apesar das dicas que a gente deu, né? Olha aquilo que te faz bem. Exatamente. Então, pra você voltar e ficar com essa mágoa, com a tristeza, contando, é melhor ficar na sua. Que a dor passa mais rápido. É verdade. Do que você continuar com ele lembrando todos os dias. Tudo passa. Até o papai. Até o papai. A Vanessa Silva mandou a seguinte coisa. Eu e meu marido brigamos. Ele trabalha e eu fico em casa cuidando dos nossos filhos. Não saímos em família por causa das condições. Mas ele faz o máximo para a gente ficar juntos. Nosso caso é só as brigas mesmo. Como podemos melhorar, casal jovem? Eu amo vocês. Não percam o vídeo. Um beijo. Então, aí vai depender muito do porquê vocês brigam. Briga é uma coisa muito relativa. Relativa. Abrange muita coisa. Então, se vocês brigam por coisas simples. Ah, você demorou o trabalho. Ah, você deixou a cueca no shopping. Então, evite. Igual que quer essa criatura. Toda gente discute. Mas é porque parece que ele nunca aprende o que é certo e o que é errado. Aí, a mãezinha que tem que ensinar nele, né? Mas não é uma briga que interfere dentro de cá. O dia todo tem que falar. Então, busca... Mas uma briga é diferente de chamar a atenção. Sim. Eu tô dando uma projeção. Não, eu sei o que você tá falando. O que você tá falando que você faz comigo é chamar a minha atenção. Não, eu brigo mesmo. Porque eu chamar a atenção no redor. Não, brigar é assim, ó. Eu retrucar com você. E eu tô falando o quê? Então, você chama a minha atenção. Não, mas eu falei bem assim. Eu dou uma projeção de você. A gente não briga. Tipo, coisa simples. Presta atenção. Então, se vocês brigam porque ele chegou tarde, porque ele... Porque ele não faz nada quando você chega, porque ele não ajuda a cuidar das crianças, sempre conversa, fala tudo aquilo que você não gosta, tudo aquilo que você não quer que tenha dentro do seu relacionamento, que, a partir daí, ambos vão mudar. Se não mudar, você tem outra conversa, explica novamente, fala que você não está sendo feliz, brigando todos os dias. Tudo é na base da conversa. Você conversando com ele e falando tudo que vocês não gostam de relacionamento, como você não gosta e ele não gosta. Então, tenta, faz de tudo pra melhorar essa rotina de vocês, pra evitarem briga. Bota em claro que gosta e que não gosta, que aí um vai tentar ser melhor pro outro e também vai dedicar mais ao filho de vocês. A gente conversa, é... Precisa ter diálogo no relacionamento de vocês. Então, ter um diálogo, você vai expor as suas opiniões, você chama ele pra conversar, fala, então, a gente está brigando muito por coisas besteiras, desculpa por tudo que eu fiz no passado e por... Entendeu? Porque, às vezes, é... O passado traz briga no presente. É, é porque, às vezes, estão brigando por cada bobeirinha, mas não é uma bobeirinha, é um conjunto de bobeira que juntou desde muito tempo e um simples negocinho vira uma briga enorme, entendeu? Então, vocês precisam rever o que ocasionou essa briga aqui maior, entendeu? Então, converse e chegue a um senso e comece novamente do zero, entendeu? Mas, é... É... Não me lembro nem isso. Sou cagada há 4 anos, tenho 18 e meu marido tem 28. Às vezes, não temos muitos assuntos. Quantos anos ela é casada? 4 anos. Ela é cagada há 14 anos. Imagina, amor, não ter assunto. É... É complicado. Um casamento tem que ter assunto. Tem que ter diálogo. Não importa do que seja. Quando eu não tenho um assunto pra falar com o Jeff, eu fico falando que meu peito é cheiro. Eu falo que o barco dele é fedido. Só pra não ficar aquele clima, sabe, chato de silêncio. Parece que um não se importa com o outro. Então, sempre procure saber como foi o dia dele, como foi o trabalho dele. Como foi o serviço. O que ele gostaria de comer. Chamei pra assistir um filme. Fala pra ele que o teu peito é fedido, mas é cheiroso. Busque fazer também coisas mais juntos, assim. Tipo, sei lá, fazer... Fazer um almoço junto, vocês dois. Sair da rotina. Quando você tiver que o relacionamento da rotina, tudo muda. Então... Brinca, compra joguinho, sabe? Dominó, Uno. A gente joga muito. Até que faz tempo que a gente não joga, mas a gente compra jogo, Uno, e joga em casal, dominó, né? Vai na rua, dá uma volta, tá eu e ele. Enfim, tem várias possibilidades de... Mesmo você não tendo assunto, você puxa o assunto pro seu relacionamento. É, faz com que o assunto surja. E não tome no fósforo, porque quando você força, tá muito na cara que você só tá... Entendeu? Fica muito forçado. Pede ajuda a ele em coisas que você sabe que você é capaz de fazer sozinho, mas só pra ter ele ali ao seu lado. Então, são coisas simples que transformam o relacionamento. Exato. Verdadeiro, adorador. Eu tô casada há 11 anos, são três filhos, sempre teve muita briga por conta do passado. Aconteceu muitas coisas. Não foi traição, mas isso não vem ao caso. Como uma pessoa fica casada com uma que não sabe nem o dia do aniversário. Tem uma vez que dá vontade de sair de casa e sumir. e eu assisto o canal de vocês. Eu acho muito lindo como você trata a pergunta que foi pra você. Cara, é... Resumindo, ela tá bolada com ele porque ele não... Não sabe a data do aniversário dela. Não lembrou... Isso é normal, gente. Gente... É coisa de homem, porque o Jack também não lembra o dia do aniversário e nem lembra o mês de namoro. Sério, eu... Pelo que eu entendi aqui, eu acho que o motivo realmente não é esse, tá? Eu acho que... É coisa que não vem ao... Eu acho que é outras coisas. Que talvez é coisa de vocês dois aí. O fato dele não lembrar o seu aniversário é só uma coisa que você botou na sua cabeça de ficar com mais raiva dele. Mas eu acho que é outras coisas. Então você precisa rever com ele, sentar e ver esses problemas que... Tentar resolver igual a outra menina que te deu o conselho, né? Ver o que são essas coisas que vocês podem resolver. Senta e conversa. Porque, cara, isso realmente não é... Eu acho que não é... Ao chegar ao ponto de terminar um namoro. Porque eu não lembro o aniversário dela. Eu acho que... Então... Isso é apenas uma coisa. Tem outras coisas que não vêm ao caso. Então, sobre outras coisas que não vêm ao caso, vocês deveriam conversar. O relacionamento é a base de diálogo. E ver o que que não tá sendo bom pra você. O que que você não tá gostando. Pede pra melhorar. Se você quiser continuar com ele, tenta, conversa. Cria sua... Sua decisão. Porque você é dona da mulher que existe dentro de você. Então, você só vai deixar de permitir. E se acontecer, se você permitir. Então, liberta, né? Primeiramente de você. Vê o que não te agrada. Depois, você conversa com ele. Vê se vai mudar. Se não mudar, você parte pro plano B. E aí? Xu. Caldeiro 17. Meu corpo, por eu sou gorda, antes de eu engravidar, tinha perdido mais de 30 quilos. Mas depois que minha bebê nasceu, engordei praticamente tudo de novo. Não consigo mais ter liberdade. O plano dele é ir pra praia e meu maior pavor. Não consigo nem imaginar de biquíni. Minha autoestima tá péssima. Primeiro. Autoestima é uma coisa muito relevante. Então, eu posso falar pra vocês. Botar um biquíni. E permitir ter um quino aí pro que você quer. Primeiro, você tem que buscar a forma de você se sentir bem com você mesmo. Não quer dizer que você é gorda e que você tá fora do padrão de beleza que as outras pessoas impõem sobre você. Ah, que a Lari tá gorda ou ela tá magrela, ela não vai pra praia por causa disso. Gente, é ela, eu, que precisa. Nem eu, na verdade. É ela que precisa se achar bonita. E, às vezes, a internet faz tanta coisa na mente da pessoa com que você entenda que, ah, ser gorda é uma coisa feia. Não é feio. Gente, ser gorda não é feio. É a sua beleza. É a beleza única que você tem. Todo mundo tá uma beleza diferente da outra. Então, a sua beleza talvez seja porque você é mais gordinha. Mas não deixa o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão olhar, te interferir em nada. Se você realmente não está gostando, não está agradando, faça o que você fez no passado, tenha que emagrecer novamente. Mas eu não acho que ser gorda é um padrão de vida. Muitas vezes, você é uma gorda saudável, mesmo as pessoas não tendo esse olho, né, da saúde. Mas eu posso te dar meu conselho, se eu não vou saber o que você tá passando. Porque o corpo é uma coisa que mexe muito com a autoestima. Eu sei que você tá passando, eu todo mundo passo por isso. Eu te amo, mas eu não tô nada magra. Gente, eu acho que todo mundo passa por isso, porque ninguém é perfeito. E eu sou magrela. Muitas pessoas me julgam quando me vê sem camisa na praia, mas, cara, eu não tô nem aí. A única pessoa que precisa se importar com... Sou eu mesmo, entendeu? Então, se você pensar dessa forma pra sempre, você vai viver como um apresidiário pro resto da sua vida. Você nunca vai sair de casa, porque você é mais cheinha, você é... Entendeu? Esquece isso e seja feliz. Só isso. Faça uma pergunta. É da Thalita e do Abriere. Eu e meu namorado estamos endividados e não conseguimos parar de gastar. Vamos botar no GFP para que estabilizar referente a dívida e manter um foco. Manda beijão, vamos botar. Beijo. Então, é o seguinte. Como vocês sabem, né? Eu e a Caroline... É... O que? Eu vou estar muito feio. Ah, o meu estilo, tá vendo? É beleza, né, gente? Mas eu vou cortar a mão aí nesse dia, prometo. Tem três... Como é que eu vou mandar quem tá falando isso? Eu falei pra ele que eu vou parar de usar a gente, eu parei até ele cortar esse cabelo dele, que tá muito feio. O meu relacionamento não tem que agradar o outro, né? Então, eu vou te agradar, mas eu vou cortar. Eu te prometo. Você falou isso que é a mesma coisa hoje. Mas, enfim, questões de... Pra parar de gastar. Que elas estão endividadas, né? Então, a gente nunca teve assim tão endividados, mas eu recomendo você o seguinte. Buscar outra fonte de renda, né, velho? Tipo, pra você sair da gente... Mô, ela quer parar de gastar porque ela gasta muito, ó. E não conseguimos parar de gastar. Primeira coisa que você deve fazer, cortar tudo aquilo que não te convém, que não tem necessidade de você comprar. Por exemplo, na sua casa tem frango, você vai no mercado e compra mais frango. Na sua casa tem carne, você vai lá e compra mais carne. Na sua casa tem copo, você vai lá e compra mais copo. Parar de ser consumista. Diferencia o que é o seu desejo emocional, né? O que você quer, o que você deseja, e o que você necessita. Então, às vezes... Muita das vezes a gente vai pelo lado do que a gente deseja. Exatamente. E aí é onde tá o nosso maior erro. Nós compra coisas absurdas que nós, na verdade, não precisamos e deixamos de lado toda aquela necessidade. E isso acaba que o emocional que a gente não precisa e pensa que precisa, faz a gente gastar bem mais. Por exemplo, a gente tá na rua... Vejo uma geladeira e quero comprar uma geladeira, sendo que, na verdade, eu não preciso. Nem tão geladeira, mas tipo assim, com fome. Você tá na rua com fome, você tem comida em casa, e você tá com 5 reais na carteira. Seu desejável, comprar um pastel, um caldo de cana. Mas o que custa você demorar só mais 10 minutinhos, chegar em casa e almoçar? Você economizou 5 reais. E se você fizer isso todo dia, de 5 em 5 reais, você já economiza muito. E outra coisa é cartão de crédito. Com isso que a Caroline não usa é cartão de crédito. E cartão de crédito é uma coisa que não tem limite. É, você conta com o dinheiro que você não sabe se você vai ter, né? No outro mês. Então, ah, vou comprar isso, ah... Vou pagar... Depois o Lolo me vira, né? Vou pagar, sei lá, em dois e beijos. É, fica mais fácil. Até lá, vou pagar tudo. Aí você tá contando com o dinheiro que você não sabe se você vai ter no futuro. Então, prefira, né? Pagar tudo à vista e economizar onde você acha que não tem necessidade de gastar. Como o Jeff falou, toque fome. Espera uns 5 minutinhos antes de chegar em casa, na sua casa tem comida. Não tem necessidade de você gastar na rua. Porque seu emocional tá mexendo com você. Não deixa o seu emocional, que é mais, é... Falar mais alto do seu racial, né? Mais falar mais alto do seu racial, é. Lógico que tem, eu sei, tem muitas pessoas que não tem condições de comprar à vista e tudo mais. Mas tenha, então, um bom hábito de você, pelo menos, saber usar o cartão de crédito, entendeu? Eu sei que já tem muitas pessoas que virou uma bola de neve já de cartão de crédito. Mas que agora não tem mais para onde correr, não tem como. Aí fuja o nome mesmo. É, entendeu? Não tem mais para onde correr. O que você precisa fazer é reajustar o seu modo de vida. Tem pessoas que ganham, tipo, um salário mínimo e querem ter um modo de vida de um salário mínimo. Você tem que viver com menos do que você ganha. Se você ganha 2 mil reais, seu custo de vida tem que ser, tipo, no máximo, 1.500 reais, entendeu? Você não pode ter um custo de vida de 2 mil reais porque você ganha 2 mil reais, entendeu? Basicamente é isso. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não. Então, gente, foi essa a estreia desse quadro. Espero que vocês tenham gostado. É isso aqui. A gente não tem roteiro, tá, gente? Esse quadro aqui não tem roteiro. É o que a gente vê na nossa mente. A gente vai falando para vocês, aconselho a vocês. E para esse quadro continuar, precisa do like de vocês. E comenta aqui se você tem alguma dúvida no seu relacionamento. Se você tem algum problema e quer que a gente ajude de alguma forma, da nossa forma. A gente não é nenhum especialista, mas a gente tem uma convivência em casal. E a gente sabe o que a gente vive. E não quer dizer que a gente faz tudo isso, que a gente é, tipo, um casal perfeito. A gente briga como qualquer um, a gente discute. Mas a gente sempre, isso aqui também serve para a gente. Mesmo coisa que eu estou falando para vocês, a gente acaba falando para a gente mesmo. E a gente vai, acaba se tomando uma terapia mesmo de casal para a gente aqui e para vocês aí, entendeu? Amanhã a gente falou que ia cortar o cabelo. Acompanha no stories para vocês verem se eu vou cortar o cabelo. Vou gravar o dia de amanhã então para vocês. Eu vou gravar o dia de amanhã, porque ele não vai cortar o cabelo. Amor, confie em mim. Mas isso é bom, isso é bom. Hoje eu confiei, mas então ela foi. Fala, duvido, amor. Não, não fala com duvido não, porque se eu falo duvido eu não vai. Eu não duvido. Isso motiva as pessoas. Não, eu não duvido, porque eu tinha que ficar com raiva e vai ir. Não, sabe por quê? Porque tipo, quando faz duvido você vai cortar, aí as pessoas ficam com raiva. Não, você fala não duvido. E vão fazer só porque ela duvida. Se você não duvida é como se você estivesse falando assim. Ah, porém, tá bom. E aí, gente, a gente vai ver o vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado, deixa muito like. Para a gente continuar nessa plataforma, comendo aqui. Um beijo para quem quer e um abraço para quem não quer. A loja dela. Está bem aqui embaixo a loja, Liz Mila. Então, vamos lá comprar bastante, segue a gente no Instagram. E aí? Agora eu vou comer. Valeu! Por favor! P dependency! Ui!